B2 DELUS ENTERTAINIMENTO LEGOMUSIC LB PRODUÇÕES VANEMUSIC O SEU BLOCK DO CELO We just really know how we do that shit Me ama devagar, podes crer, não tenho pressa Me põe no colo, me dá um beijo da bochecha Me passa a mão no corpo e nas camas me tira a cueca Me sussurra no meu ouvido, olha amor eu estou bem preso Isso tudo é suficiente pra um gajo ficar em faia Ligo o meu modo malandro e com raiva te tiro a saia Hoje eu vou fazer com força, vizinho vão ouvir estrondos Vou jogar duro, vou perder a conta dos rondes Vou mostrar toda a massa, vai saber sua marimbondo E depois vou te envenenar com esse meu feitiço Bacongo Unhas compridas, ela me arraia nas costas Bem quentinha, me senta toda grossa É poesia, corrosa, amor e prosa E sem calcinha, é assim que tu me rochas Vou explorar esse teu bar e usando o meu playboy car Vou te mostrar de verdade como se trata uma Barbie Chapadas na bunda, desperto lá de uma tumba Vais dançar em zumba por cima dessa minha tumba Ela grita a Jesus como se tivesse nangunga Recurto a predileta hoje nos capas dessa cunga Por cima de um gajo, quase me sufoca Minuta toda louca e roca, mas não perco as forças Eu sou casca-grossa, essa moça é perigosa Tive o face de fúria, você é veloz e furiosa Eu não vou parar Se não me pedires pa' parar Confesso que eu estou louca, estou a adorar Se contem mais de ti, vais-me matar Eu não vou parar Se não me pedires pa' parar Confesso que eu estou louca, estou a adorar Se contem mais de ti, vais-me matar A girira com a dendinha, tá pensa que é geral Ué gatinha, eu tô sozinho porque tu tá com meu pau Ela mete e eu tiro, mas disparo Acabo com a carga dela e ofereço um cabo caro Chocolate tá docinho, após o suco de limão Tô com a baga toda steel, tem meu nome nessa ação São bolachas no pacote, quero biscoito moído Hoje é toda noite, mas dia não é proibido Quando o baixa bate, bate em mim e eu nem denuncio Tudo porque eu aprecio, mas lhe desafio E ela diz fuck me Eu tô todo achado porque o elástico tá fine Revolu incansável, tamaleque com o time Talho várias vezes perguntaram se vende carne Eu só quero money, ame Empina bem, o que queres fechar? Nesse momento minha língua casou com a tua orelha Coroa tá louca com a broca quente e manteiga Microfone a mão, canta melhor do que a pérola E respeito a dick, de jovem nunca vi Não me cuia assim, senão vou tirar o chip Tá toda bamba, excedeu o limite Traz o espelho, ainda não me vive Let's go! Eu não vou parar Que não me pedires pa' parar Confesso que eu estou louca, estou a durar Se continuas de ti, vais-me matar Eu não vou parar Que não me pedires pa' parar Confesso que eu estou louca, estou a durar Se continuas de ti, vais-me matar Vai-me matar Defe Defe Vai tu Me leva pros céus da lua Periódico Que não me pedires pa' parar Confesso que eu estou louca, estou a durar Se continuas de ti, vais-me matar Se continuas de ti, vai-me matar Se continuas de ti, vai-me matar